Deixei a porta aberta Que segue, não demore não Pra quem tem sede, uma gota d'água é chuva No ritmo da dança, o coração balança Já enfrentei, tempestade em alto mar Não vou ficar sozinho, tenho tanto carinho Pra oferecer a quem quiser me amar Vou deixar o vento soprar E mostrar a direção E por onde quer que eu vá Seguirei meu coração Seguirei meu coração Deixei a porta aberta do meu coração A casa é sua, se quiser voltar Vida que segue, não demore não Pra quem tem sede, uma gota d'água é chuva No ritmo da dança, o coração balança Já enfrentei, tempestade em alto mar Não vou ficar sozinho Não vou ficar sozinho Tenho tanto carinho Pra oferecer A quem quiser me amar Vou deixar o vento soprar Me mostrar a direção Seguirei meu coração Seguirei meu coração Eu vou ficar sozinho Eu vou ficar sozinho Eu vou ficar sozinho Tchau, tchau, tchau